Oi gente, tudo bom? Vânia do Coisital.net. Tô aqui hoje com um projeto super legal pra vocês, tá? Esse projetinho é pras nossas plantinhas e pra nossa alma também, tá? Então, vamos lá no vídeo assistir comigo? Gente, primeiro de tudo eu vou estar precisando de quatro peças iguaizinhas a essa. Vou estar deixando a medida a seguir. Bom gente, então a gente vai começar o projeto aqui cortando quatro placas de isopor, tá? Ela tem 50 centímetros por 40 e o quadrado de dentro você vai cortar 26 por 23 de largura, sendo que aqui vão ficar 9 centímetros de um lado. Você mediu 9 centímetros, marca 26, corta, marca 23, corta, tá? Sempre dividindo bem. Aqui eu fiz uma marcação, não sei se dá pra vocês verem, olha só, tá? Essa marcação é onde vai entrar esse caninho, tá? Olha. Deixa eu ver se dá pra ver aí, ó. Onde vai entrar esse caninho aqui, tá? Então, esse é um cano aqui de meia polegada. Aqui eu botei uma tampinha. Aqui, como não tinha um cano menor, aqui eu botei um joelho, aqui eu botei uma mangueira e uma outra mangueirinha transparente pra depois encaixar ali, tá? Se vocês observarem aqui, olha, ele é todo furadinho. E eu vou começar a marcar esses furinhos a partir daqui, ó, tá? Então, eu marco o primeiro, um dedo aqui no começo, e o primeiro daqui, um dedo no começo também, tá ok? Aqui embaixo, eu tenho outra marcação. Dessa parte a mangueira marcada pra baixo, eu vou cortar ele todo, esvaziar tudo. Então, aqui eu botei nove centímetros aqui, vim seguindo o risco e deixei três aqui embaixo, tá? Aqui eu vim seguindo o risco da lateral, onde eu vou cortar, e desci três centímetros aqui, olha. Pra fazer essa beladinha que isso aqui vai ficar. Então, eu vou cortar e trago pra vocês verem, tá? Não sei se vocês lembram um pirógrafo que eu fiz com agulha. Um caminho cirúrgico, uma agulha de injeção e uma agulha de mão, tá? Então, eu vou tá aqui usando ele. Então, aqui, gente, olha, vou tá encostando aqui e, ó. Tá? Então, eu vou fazer aqui e já mostro pra vocês, tá bom? Então, olha, eu vou fazer essa covinha aqui, tá? Que é pra esse cano encaixar aqui, ó, gente, ó. Então, gente, ó, deixa eu mostrar aqui de pertinho pra vocês como é que ele funciona, ó. Aqui, tá vendo, ó? É só encostar aqui e, ó. Ele vai terretendo, tá vendo, ó? Tem um vídeo aí no canal de como montar esse pirografo aqui que eu fiz, tá? Bem prático. Então, vamos lá. Depois que eu fiz isso aqui, que encaixei o cano direitinho, olha, tá vendo? Ó, aqui depois vai ser cortado, tá, gente? Ó, e vai sair todo, vai ser cortado todo, tá? Então, por isso que eu não estou me preocupando em abrir até aqui embaixo, tá? Ele encaixou direitinho, aqui, olha, eu deixei só essa beiradinha aqui fora, ó, mais ou menos um centímetro, ó, tá vendo? Aqui ele ficou com cinco e meio, tá? Aqui ele tá com três centímetros e aqui dentro com dois, tá? Depois que eu terminei de fazer o encaixe do cano, eu vou vir pra cá e vou tirar essa partinha aqui toda, tá? Ó, então, vou mancar essa parte aqui todinha. Isso aí eu já estou fazendo com estilete, tá, gente? Então, ó, como eu já fiz, já tá marcadinho, vou cortar e trago pra vocês verem. Parou? Gente, ó, a largura do isopor, aqui eu acho que são cinco centímetros, ó, cinco centímetros da largura dele, tá? Agora eu vou tirar ele com bastante cuidado pra ficar nessa parte do meio, tá, ó? Então, ele vai ficar isso aqui, ó, ok? Agora eu vou precisar de uma outra parte igual a essa. Bom, gente, então, agora que eu já fiz os dois iguais, eu vou tá, ó, encaixando o caninho, aqui, olha. E esse daqui, ele é o contrário, então, vai encaixar certinho. Tá, ó, se vocês observarem ele dentro, olha lá os bonequinhos, ó. Tá ok? Então, agora que essa parte tá pronta, a gente vai pra outra parte, tá? Bom, esse aqui que é um dos lados, eu só vou cortar aqui, olha. Vou seguir esse quadrado aqui, olha, tá vendo? Deixando os mesmos três centímetros aqui embaixo, ó, tá, ó, e aqui seguindo reto. Essa última aqui, eu vou fazer a mesma coisa, só que eu vou entrar um pedacinho e vou deixar da mesma largura daquela, ó. Vou acertar aqui, olha, eu já cortei, pra ficar rentinho. Ó, eu vou quebrar essa parte aqui de cinco, tá, gente, ó? Pra poder, com cuidado, tá? Agora, eu venho, eu vou tirar primeiro essa parte, depois eu tiro a lateral, e vai ficar mais fácil, tá? Ó. Bom, gente, agora que eu já tenho tudo cortado, essa peça aqui vai encaixar essa, tá? O que que eu fiz aqui? Aqui em cima, eu dei cinco centímetros, deixei um dedo do cano, tá vendo, olha? E cortei, tá? Agora, eu vou vir, essa parte é igual a essa, e vou, ó, encaixar. Essa parte vocês já viram. Agora, eu venho com essa aqui, ó, tá? Aqui eu fiz a mesma coisa, deixei cinco centímetros, medi quatro e meio daqui e aqui, que tá o mesmo tamanho das outras, e tirei só a metade, tá? Vou encaixar desse lado, ao contrário. Pera aí, esse daqui e aqui, ó. Essa daqui, que era aquela reta, eu fiz um buraquinho aqui, tá? Aqui o buraco vem nessa direção, tá na mesma largura dessa peça aqui, olha, tá? E peguei essa altura até aqui. Então, eu venho, encaixo aqui, viro, por dentro vai ficar assim, ó. Tá dando pra pegar aí? Agora, eu venho com essa, e encaixo aqui, olha, tá? E aí, ele vai ficar assim, ó. Ó. Bom, aqui, gente, lembra que a gente cortou a metade? Então, às vezes acontece de quebrar, tá? Não tem problema. Isso aqui, a gente vai cobrir isso tudo, senão vai ficar assim, tá? Isso aqui é só pra gente começar a montar. Então, eu vou colar todas as partes, vou acertar as partes que estão sobrando, que sempre fica sobrinha, tá vendo? Olha, depois que tiver tudo acertadinho, eu volto e mostro pra vocês, tá? Bom, gente, um detalhe importante, olha, antes de botar a última tampa, vocês façam a instalação já de uma vez, aqui, ó. Vocês já façam a instalação de uma vez aqui da bombinha, tá? Olha. Então, ela ficou assim. Aqui em cima, eu achei que ia ficar pouco espaço pra botar a plantinha. Então, eu aumentei mais 5 centímetros e meio e volta tudo, tá? O isopor com 5 centímetros e a altura eu aumentei mais 5 centímetros e meio pra ficar assim, ó. Tá bom? Agora, nessa outra etapa, isso daqui, gente, é dia só, o estopédico, tá? Então, eu medi em volta da lateral tudo. Agora, eu vou botar o gesso aqui 3 minutos, tá, gente? Não pode ser mais, porque se passar os 3 minutos demora o tempo de secagem, que normalmente é de 5 a 6 minutos, tá? Mas se passar os 3 minutos de molho na água, ele, além de comprometer a qualidade do gesso, ainda vai... Ainda vai ficar mais difícil de secar, tá? Então, ó, vou botar aqui de molho. Então, aqui, gente, olha, são 3 segundos, tá? Que vai ficar esse... Essa gase com gesso aqui, tá? Então, agora eu vou colocar aqui em cima, ó. Tá? E agora, a gente vai esperar secar, tá, gente? Vai levar aí uns 5, 6 minutos. Bom, gente, Kelly Itra vai participar do vídeo hoje comigo, ela tá dodói. Então, tem que ficar no colinho, porque senão ela se esconde do barco da cama, a gente não consegue tirar. Então, aqui, gente, se vocês verem a peça, olha, eu já forrei todinha com gesso, tá? Não foi só aquela lateral, não. Eu forrei ela todinha, parte de cima, olha. O gesso já secou. E agora, a gente vai tá botando a camada de cimento aí nela, tá? Pra fazer um acabamento bem bonitinho, tá bom? Então, eu vou preparar a massa 2 por 1, uma massa mais forte. 2 de areia e 1 de cimento, tá? E vou começar a passar aqui e mostro pra vocês. Agora é a hora, eu vou fazer uma massa mais durinha. E agora é a hora de eu tirar todas as imperfeições. Essas entradas, partes tortinhas, tá? Eu vou tá corrigindo isso tudo aí agora com o começo, tá bom? Então, daqui a pouco eu volto. Bom, gente, então eu vou começar botando cimento aqui por dentro, olha. A massa ficou assim, olha. Ela não tá muito mole, nem muito dura. Uma massa boa de trabalhar, tá? Ó. Então, eu vou jogar um pouquinho aqui, dar uma esfregada primeiro. Ó. Ó. Bom, gente, tá quase pronta. Eu já passei agora a massa em quase tudo por dentro, por fora. Já tô terminando. E aí eu volto pra gente dar o acabamento, tá? Então, mostra aqui bem de pertinho, Natália. Mostra aqui dentro. Gente, aqui é um pouquinho ruim, tá? Mas o meu marido arrumou esse pedacinho de madeira. Como ele é pequenininho, ele encaixa aqui dentro, olha. E dá pra manusear ele bem, tá? A única coisa ruim isso aqui é que você tem que fazer por parte. Não tem jeito, tá, gente? Bom, gente, agora a gente vai lixar a peça, tá? Pra tirar o excesso dessa espereza. Pra depois a gente finalizar isso aqui, tá? Então... Bom, gente, agora a gente vai dar umas batidinhas, olha. Eu fiz aqui uma aguinha com cimento, ó. Só aquecimento, mais grossinho. Vou tá pegando e vou tá fazendo isso aqui, ó. Só dando as batidinhas. Isso vai ajudar a tampar as imperfeições que ficaram aqui do cimento, né, gente? Ó. E aí ele vai ficar igual tá aqui na frente e na lateral, olha. Tá vendo? Eu já fiz quase tudo, já tô terminando. Só deixei esse pedaço aqui pra mostrar pra vocês, olha. Bom, gente, aqui, olha. Eu já terminei. Aliás, isso aqui foi um acidente de percurso, né? Na verdade, eu tinha chapiscado, feito uma massinha com um chapisco e eu ia pintar ela. Mas o que que aconteceu? Eu fui ajeitar uma massinha que tava soltando, acabei achatando ela e gostei do efeito e achatei ela toda. E ela deu esse resultado aqui, olha. Eu achei ela tão bonita assim, mais rústica, que eu não vou nem pintar ela. Vou deixar ela do jeito que tá. Aqui em cima eu já comecei a colocar a terrinha, olha, tá? Que é pra entrar as plantinhas. Aqui embaixo agora eu vou fazer a instalação da fontezinha, tá? Então, ó. E olha, eu misturei um pouco esse substrato, aquele substrato suculenta, com a terra, tá? Vou tá fazendo uma covinha aqui, ó. Vou colocar essa. Gente, essa florzinha aqui é uma graça. Essa plantinha, a flor dela dura, mas dura muito, muito tempo. Vamos botar duas plantinhas diferentes, olha. Bom, aqui, como a gente não tem furo nesse vaso, como é a rega dela, tá? Ó. Vou rir foda. Eu acabei de plantar, vou dar uma regadinha nela. Pouca coisa, tá, gente? Pra terra não ficar muito encharcada, ó. É bom de assim já não molhar um pouquinho, tá? Assim se a plantinha não vai ficar seca. Então, molhei ela ali, assim, deu tudo certo. Olha, tá bonitinha. A fonte ficou linda. Só que quando eu joguei a água lá no fundo, olha só. Vazou tudo. Tá? Não teve estrutura, nem selamento, pra poder segurar essa água aí dentro. Aí, o que que eu fiz? Botei, improvisei uma vasilha ali, olha, de plástico. Botei as pedrinhas, a bombinha, tá? Olha. E agora eu vou ligar pra vocês verem. Bom, ó. Como vocês podem ver, tá ali funcionando. Ainda não tá tudo. Eu acho que essa bombinha também é fraca pra cá. Né, olha, tá faltando uns três buraquinhos ali, começar a sair. Apesar que eu acredito que elas ficam ligadas e eles vão sair. Né, a água, olha. Tá vendo, ó. Ficou muito bonitinho. O que tá feio ali é esse plástico, né, gente? Ficou muito feio essa vasilha. Mas, hoje é feriado, não tem jeito, tá tudo fechado. Vou tá esperando abrir o comércio. E vou comprar uma vasilhinha e depois volto a filmar pra mostrar pra vocês, tá? Meu marido já tá terminando o suporte. Vou botar lá no ligar. Vou limpar essa bagunça aqui, olha só. Ó, molhou tudo aqui. Tudo. Né? E agora sim, deu certo. Tá? E aí eu vou tá ligando, vou tá botando uma luzinha ali dentro. Vou mostrar pra vocês, tá bom? Então, quando fizeram essa fonte, ela dá super certo. Fica linda. Apesar de ser pesada, demorou uma semana pra poder secar o cimento, essa parte toda, né? Mas, ficou super legal. Eu gostei do resultado. Depois... Eu gostei do resultado.